A cada semana, Deus chama seus filhos a praticarem atos de bondade e compaixão para com os semelhantes. Boas obras são o fruto que Cristo requer que produzamos. Palavras bondosas, atos de beneficência, de terna consideração para com os pobres, os necessitados, os enfermos. Quando corações se compadecem de outros corações carregados de desânimo e tristeza, quando a mão se abre ao necessitado, quando os nus são vestidos, o estranho acolhido a um assento na sala e um lugar em vosso coração, os anjos vêm para muito perto e um acorde responde no céu. Todo ato de justiça, misericórdia e benevolência produz melodia no céu. Algumas sugestões para você colocar em prática. Doar roupas, alimentos e móveis. Visitar doentes, idosos e presidiários. Alimentar mendigos, desabrigados e desempregados. Auxiliar na busca por um emprego. Dar cursos de empreendedorismo e geração de renda. Reformar uma casa. Limpar o quintal de um vizinho idoso. E ajudar animais abandonados. Música 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 Música